Olá, de volta ao canal, é que eu estou aqui com a minha super indicação de uma coleção da Cornélia. Como eu me sinto? Como eu me sinto quando eu estou triste? Como eu me sinto quando tenho medo? Como eu me sinto quando sinto sua falta? Todos eles são de... os personagens são outros que vão me dar situações do cotidiano. De uma criança. E como eu me sinto quando sinto sua falta, quando algum pai vai sair e a criança não sabe se o pai vai voltar. Quando triste, quando uma pessoa fica triste e a criança também fica triste. Quando ela tem medo de acontecer algo com o familiar. Eu confesso pra você que na minha época e da minha irmã não tinham livros assim pra que a gente pudesse, de forma lúdica, compreender sentimentos que a gente na época não conseguia lidar. E a tristeza, o medo e a falta são sentimentos muito ruins quando uma criança principalmente não consegue entender. E quando o adulto não consegue perceber que essa criança está sentindo tristeza, medo e a falta de alguém. Aqui eu faço a super indicação dessas três leituras. Até a próxima no canal, é outro livro bom.